Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Rope, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, lembrando, hein, ó, mais uma vez aqui, né, lembrando hoje, ó, Nightwave tá indo embora, tá? Então tem aqui um dia e três horas, você faz, tá vendo os pontos aqui da Nightwave? Ou você gasta, tá, com as nossas aparências, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar aqui. Porque se esses pontos aqui, se você não gastar, vai perder, então você pode vir aqui, eu fiz em crédito, ver se tem algum mod pra comprar, eu sempre deixo três, ó, vou comprar mais um desse aqui, se alguém precisar depois, né, e deixa eu ver se tem alguma aparência que eu quero comprar aqui, já comprei todas, então você gasta seus pontos, tá? Só que assim, não dá mais tempo pra terminar, né, então faça seus pontos aí, né, termina tudo bonitinho, e o resto que sobrar aqui, ó, uma dica pra você, sobre os pontos, vem aqui, ó, ou você compra catalisador, se quiser, eu venho aqui, sabe, a gente tá aí? Quanto custa? Hoje eu vou acabar com essa aqui, eu tenho bastante, a gente tá aí, vou comprar um desse aqui, ó, comprar mais um, acabou, não, vou comprar outro também, vai, vou comprar outro, Acabou usando bastante, então zera os seus pontos, o resto você vem aqui, aí compra, compra que você está aí, beleza? Então aproveita que tem mais um dia aí, e lembrando também, né, mais uma vez aqui, ó, tá, na nossa Night Wave aqui, desculpa, Night Wave não, Resistência Prime, tem aqui nossa Octavia, chegou junto com Neza, tá, aproveita aqui, ó, tem 24 dias, tá? E a nossa Ember, e nossa, é o Ember com quem? Ember e o Rino, tem mais 52 dias pra pegar as relíquias, Farmar, aí às vezes trocar por relíquias, beleza? Vamos ver em dúvida, o que temos à disposição em dúvida, tá, e temos aqui quais são os personagens e as armas que estão aqui. Lembrando que você tem que fazer o quê? A história em dúvida pra ter acesso ao circuito. Aqui é a maneira fácil de pegar, gente, tá, porque assim, são personagens normais, tá, não são os personagens Prime, então vamos ver o que tem à disposição essa semaninha aqui, ó. Neclus, Valkyrie e Oberon. Oberon, o Oberon, sempre mudou? Valkyrie e Neclus, capaz, acho que aqui, eu acho que o mais difícil tá pra pegar aqui, ó, eu acho que é o Oberon que é mais difícil agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma, tirar uma dúvida aqui com relação ao Oberon. Oberon, 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 o Neclus é uma missãozinha, quer ver, ó, Neclus, Neclus, aqui, ó, tá, Neclus é um assassinato, elefantes, né, opa, a gente vai matar o elefantes, tá, deixa eu pegar aqui embaixo, pra vocês verem aqui, a aquisição, ó lá, você vai ter que ir lá em Deimos, tá, matar o elefantes, show? E o BP dele, ó, tá, o BP do Neclus, tá vendo, a aquisição do BP do Neclus tá no mercado da nave, beleza? E as partes dele aqui, é de boa, tá, Valkyrie, vamos ver a Valkyrie, Valkyrie, deixa eu tentar lembrar, que forma ela também, deixa eu ver, Valkyrie, né, aquisição no mercado da nave, tá, e assassinato de área de V em Júpiter, é, que boa também, tá, e Mr. Oberon, eu acho que o Oberon, se eu me engano, será que não é Raio Jack o Oberon? Acho que não sei, deixa eu lembrar aqui, o Oberon, tá, o Oberon, na nave também, e parte dele, tá, ah não, ah é, ó, próximo à Terra, próximo, ixi, ó, isso aqui, ó, é, ó, tem aqui, próximo, né, próximo a Saturno, próximo à Terra, né, sistema, né, ah, rapaz, se fosse você, eu pegaria ele, tem aqui, ó, ó lá, próximo a Saturno, próximo à Terra também, isso aqui, isso próximo, o que que é? Mas o que que esse próximo tá mostrando, vou mostrar pra vocês aqui, ó, então se você não quiser, né, sofrer muito, o que que seria a próxima, deixa eu cancelar aqui, ó, é isso aqui, meu amigo, ó, essas missõezinhas aqui em cima, ó, Raio Jack, tá, então você vai ter que fazer as missões de Raio Jack, próximo à Terra, tá vendo aqui, ó, então você teria que fazer aqui, nas missões, pra conseguir formar o seu beirão, então o mais fácil ali é você pegar o seu beirãozinho aqui no circuito, beleza, aproveita aí que ele tá à disposição, ah, eu gosto, eu gosto de jogar mais com ele na manhã quando você vai ser a zero, tá, tem umas coisinhas interessantes nele aqui, tá, então lembrando, tá, onde tá os BP, né, dele aqui, ó, antes pra nada, né, você vai apontar, não, onde tá o BP dele, você vem aqui no mercado da nave, vem aqui, ó, você vai colocar, vamos com o oberon, o oberon, tá, clica nele aqui, ó, mas é platina, clica nele, que aqui embaixo tem um diagrama, tá vendo aqui, ó, diagrama, e assim vai, tá, porque senão isso aqui fica meio estranho isso, né, ó, necros, necros, dan, mas é três platina o necros, não é, porque aí você compra o diagrama, show, e as partes você vai farmá-la também, beleza, e geralmente aqui você demora uma hora e meia, mais ou menos pra farmar, ó, se você vir aqui, no circuito, tá, e uma hora e meia você vai farmá-la o seu oberon, é lógico, se você não tem a valkyrie, tal, mas se você já tem o oberon, eu, o que que eu mais uso aqui, o necros pra farmá-la, o valkyrie pra sobrevivência, o oberon, o oberon, o oberon, sei lá, cara, o oberon, ah, ele auxilia em algumas coisas, onde eu uso mais o oberon, vamos lá, ah, rapaz, missão de resgate, talvez um pouquinho, é que ele é bem diverso, cara, eu tô pensando, é, é, oberon, oberon, bom, clica assim, ó, lembra, escolher uma vez, não tem que voltar atrás, tá, gente, escolher, já era, qual que é o nosso ampliação, Renewal, recebe dano letal quando o solo é feito, Renewal, araculará, legal isso aqui, tem um modzinho novo aqui, ó, tá, faz a missãozinha aqui, dá uma hora e meia, não precisa fazer até aqui, até o 10, compra no mercado, por crédito, tá, faz até aqui só, ou se quiser, faz até isso aqui só, dá uma hora e pouquinho isso aqui, show, aí você pega o oberon, agora vamos mostrar aqui no circuito, quais são as armas em Carnon que tá à disposição, tá, temos aqui a Bo, Latron, Latron, Latron tem a Latron Vandal, hein, Latron Vandal, eu gostei dessa da Latron Vandal, temos também aqui a Furies, legalzinho, Furax, aí eu coloquei na Furax, ah, Furax Gimérica, eu coloquei, e tem uma Strum Prime, eu gostei também, rapaz, assim, não é aqueles, aqueles de Canon, Top Blaster, mas eu gostei de jogar, ó, eu gostei da Latron, se fosse escolher, se fosse nenhuma delas, puxa, eu colocaria, eu gostei da Latron pra jogar, e gostei da Bo também, pode pôr na Bo Prime, tá, essas duas aqui, lembrando que infelizmente isso aqui demora umas caras, umas 5, 6 horas, tá, aí depois que você fez alguma desenhar, mas não, encarnações, né, você vai ter liberando aqui os Rivens, vou escolher o Riven aqui, tá, vou escolher dois, lembrando, fez a escolha, não tem que voltar atrás, tá, ah, eu não queria mais pegar o Riven, queria voltar, não tem, confirmou aqui, já era, ó, tá, confirmei, ui, que legal, hein, tem mais dois Rivens aqui, meus dois, né, aí você vai demorar mais ou menos aqui, umas 4, 5 horas, depende da PT, me demora um pouquinho, infelizmente, tá, bom, é isso aqui gente, temos aqui, né, a disposiçãozinha, essa semana, eu pego o Suberon, não deixo passar, ah, mais uma vez convidado você também a participar das nossas liveszinhas, deixa eu mostrar aqui, ó, a gente tá fazendo uma live simultânea gente, tá, mas eu vou deixar aqui para vocês os horários, é, não todo dia no YouTube, um dia sim, acho dois, faço duas lives, dou uma pausa, faço duas lives, dou uma pausa, na Twitch, com mais de segunda a sexta, tá, e aí tá tendo outros jogos também de sábado e domingo, mas aí se quiser vir, ser nossas liveszinhas, tá bem, bem, bem vindo, tá, temos também sorteio, Discord, tem dúvida, então mais uma vez, é, eu não estou respondendo mais as mensagens de dúvidas aqui no nosso YouTube, tô sem tempo, tô trabalhando pra caramba, e entre as nossas lives, se tiver alguma dúvida, eu respondo pra você lá, beleza? Então, ah, antes de mais nada, aproveita aqui, ó, a gente finalizar nosso vídeo, você vem aqui, ó, ah, deixa eu dar uma dica pro pessoal também, ó, você vem aqui, ó, dá uma olhadinha no fortalecimento, tem, ó, tem aqui o Mokitavia, tem o Heros e tem a Proteia, no meu caso, tem esse personagem, durante uma semana ele vai ficar bufado, o Mokitavia aqui, ó, 250% de dano da arma secundária, eficiência, tá, então isso dura uma semana, gasta recurso, você tem que alimentar o Bocão depois, tá, Bocão é o Helmet, tá, antes, só mais uma, uma, uma dica aqui pra você, que foi meio iniciante, dama, essas encarnação são boas, são top, tem uma arma muito boa, tá, e um detalhe aqui, ó, como você vai ter que fazer, você vai ter que vir aqui, ó, como funciona? Agora, você precisa liberar Azarimã, vamos dar uma olhadinha ali, ó, em Azarimã tem o nosso NPC chamado Cavaleiro, é com ele que você vai ativar as armas em encarnações, tá, mas pra isso você tem que fazer o quê? Liberar Azarimã, upar o leve o dela, então você tem toda essa tarefa aí pra ter acesso a isso, tá, vou botar ESC aqui, virar de rápido e vamos falar com o nosso Cavaleiro, ó aqui, ó, ver mercadorias, evoluir armas encarnadas, tá, então é aqui que a magia acontece, tá, formou uma arminha, ó, igual a bola que eu faço pra vocês, tá vendo, ó, aí eu deixo ela em encarnação, né, eu nem ativei aquilo ainda, tá vendo, ó, eu tenho que cumprir umas metas, como funciona? Você clicou aqui, ele põe, ó, obtenha seis combos a realizar um ataque pesado, e assim vai, tá, aí você ativa a encarnação dela, e aí tem armas muito fortes, também ele tem as armas dele normal, quer ver, ó, mercadoria de encarnação, ele tem as armas dele, ó, não, isso aqui é pra comprar um platinho direto? Olha, não sabia disso não, olha, Receita centralmente a encarnação de gênesis de todos os recursos necessários para a promissoração, olha, assim, inclui, olha, rapaz, não sabia disso não, vou platina, agora tem, algumas armas, né, é que estão à disposição lá, é que estão à disposição lá, olha, aqui tem, não, é outras armas, é outras armas, não é só que tá lá não, é, aí vai platina, né, será que você é preguiçoso pra farmar? Deixa o like aqui no vídeo, valeu, Tchau, 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 tchau.